Oi mamatinhas, aqui quem fala é a Dinha E fala pessoal que é o Lúcio de Dinavu Dinavu E lindo como sempre, coisa mais fofa do universo O Lúcio voltou, gente, ele voltou O Lúcio voltou E por que que o Lúcio voltou? Como assim, o Lúcio não tava aqui? No último, na última segunda-feira, né, que é pra ter um episódio de Lairos Lar A gente fez uma live, na qual também nós fizemos esse jardimzinho aqui na frente Porém, entretanto, foi uma live cheia de problemas Surpresas, é Surpresas, não muito agradáveis Pobrebias, aqui, pobrebias Mas antes da gente contar pra vocês como que ela foi Já vai deixando aquele seu super like, minha moto Galera, bora arrebentar aqui o botão do like Bora ultrapassar a meta de 4 mil likes Por episódio de Lairos Lar Ai, Lucas Demetrios O que? Ali, o bicho ali, voando ali Ai, meu Deus, Dinha, esse bicho, esse bicho é nervoso Aqui, Dinha, corre, Dinha, socorre, socorre, Dinha, vem pra dentro Não, não, vou matar Não, Dinha, você não vai aguentar Eu não vou Você não vai aguentar, ele vai te matar Eu não aguentei, mamãzinha Sério, mamãzinha? Eu pensei que dava Você pensou? Pensei É, não tenta fazer, é difícil, mamãzinha Ai, gente, bom dia Pensar não é fácil Bom dia, gente, bom dia Ai, tô aqui Não, tá viva aqui, tô aqui Adivinha quem matou? Eu Eu, né, o seu herói de todos os dias Eu, seu herói de todos os dias Ai, já falava aqui meus materiais Então, gente, o que que eu tava falando? Sobre o jardim O jardim, galera, a gente fez esse jardim mó bonitão aqui Na live que teve segunda-feira Com muitos problemas, conseguimos fazer Pois é Galera, o primeiro problema que deu Foi que o Lu tava sem skimp A gente falou que ele voltou Vai, agora tá tudo bem, Lu, tá aqui Tava feio Tava feio Vai feio que já é Olha como Ai Isso Como isso é possível? Eu não sei Ai, não bate ele bem E outra também, galera É O servidor tá com um problema E o problema é um pouco mais sério É Um problema mais difícil É, um pouco mais sério Galera Durante a live O servidor crashou diversas vezes, né Vocês viram Que assistiu, viu É Durante os episódios aqui normais Vocês não veem Porque a gente corta, né Porque tem aquela magia de edição, né Então a gente corta Magia de edição Então a gente corta E Então o que a gente tem que fazer, galera É tentar arrumar esse problema A gente falou lá na live Que a gente tem uma noção Que seja o Mocri Acho que isso ia bugando Mas porque a gente não sabe O porquê que ele tá bugando Dessa forma, entendeu Pois é Então pode ser que algum dia Não tenha episódio de lado do celular Porque a gente tá tentando arrumar Porque a gente não vai acabar com a série, né Pô, seria muito triste Jamais O que você falou Vai lá com o seu pandinha Olha o seu pandinha lá Ah, que bonitinho Tá ali sentado no mesmo lugar ainda Ai, que bonitinho Ai, que susto, Lucas Eu passei por ali E eu vi que dona Arnete Está diferente Arnete Arnete Quem é Arnete? Eu não conheço nem Arnete Arnete Eu conheço só a Joanete Lucas, para de falar A Joanete, ela ouve Ela fica brava com a gente Ela não tá nem aí Ela gosta de mim Ela tem discussão comigo Ah, eu já Ah, eu tô com 3 3 Menos 3 Tá com menos 5 Tô menos 3 agora Nossa, oh Ah, você vai dar dessa, Joanete? Você vai A Arnete agora é uma pessoa legal Ela cresceu, pode ser chata Ela era birrenta Ela era um homem Não pode gostar da Dinha A Dinha é chata E o que você tá fazendo? Eu tô brincando Parece um tonto Vamos começar aqui o serviço Vem Me chama de tonto E me manda ir trabalhar ainda Ué, mas é? Ué Pare de bater em mim Ah Temos que fazer, sabe o que? É que Maria na PVP Tem momento Tem que fazer Maria na PVP Pra resolver uma Renan de box Você tem sorte que o Costelinho Não tá aqui pra me defender Se não era uma vez você Nem o Lobinho Gente, então o que é a nossa ideia aqui, tá? Eu sei que vai cortar a metade Da minha explicação Mas A ideia é A gente vai fazer um jardim Todo florido, muito bonito Que a gente começou na live Mas Renan tem Sim E ali, né? Naquele pedaço Ele vai ter um gazebo Que pra quem não sabe É como se fosse um coreto Tipo um coreto Aqueles lugarzinhos que tem na praça É que Exatamente A gente já fez Muitas e muitas fontes Nessa vida Em jardins e praças, né? É A gente quer fazer Uma coisa diferente Então a gente passou nesse Gizibo Gizibo Que eu vou começar a fazer Só que eu não sei muito bem Como eu vou fazer Então eu vou ter que ir pensando Enquanto eu vou fazendo Eu só sei que eu quero usar Marubons Carvalho escuro E eu tô fazendo Os Matagansa Então faz os Matagansa Me deixa orgulhosa, criança E aí, Lu? Tá muito bonito, amor Tá gostando Mas agora eu vou ter que te abandonar Por quê? Porque Vou ter que pegar uma lipa E ir até a vila Buscar um pouco mais de osso Pra poder ter mais daquela flor roxa ali, né? Ah, é bom Tá meio difícil É, tô gostando do seu design, hein? Tô gostando Quero ver isso aqui A noite, a noite de verdade Que daí essas flores brilham É, a glow Não sei o que lá das quantas brilha Só que tá difícil de achar ela Onde que você tinha achado Essas florzinhas aí? Lá naquele bioma Que tinha as flores azul Acabou já aqui no baú Ah, vou ver se tem mais No baú aqui de casa Então É porque eu peguei bastante aquela vez É que eu trouxe Eu não sei se eu trouxe tudo agora É que não tem mais É que não tem mais E, gente Acho que tá ficando Um negócio Sabe que essas Essas neves aqui Ficam difícil Mas esse aqui É o nosso futuro gazíbulo Sabe o que que é legal de gazíbulo? O que? É o lugar de É o lugar de namorados Ah Tô com lá Pensando Não, não sei Toda uma coisa meio estranha Ah Deixar que Não, isso aqui seria perigoso Tipo Eu tenho medo de seus pensamentos Esquisitos Não, mas imagina Fecha aqui assim De mão de cerca Aí coloca A Rosa, a Daniela O Pablo Do Pablo, gente E o Cartene Deixa por isso aqui vai ver quem casa com quem. Ai, que horrível, né? É, é um pensamento meio deturpado, assim, meio torto, né? Ah, mas não tinha. É, só pra ver, né? É que eu gostei da ideia, viu? Eu gostei também. Seria um big brother todo lá e doce lá. Nossa! Todo mundo trancar fiado num lugar e ver quem... Nossa, gente. Para, Lucas. Eu tô mudando a ideia na minha cabeça. Gente, é gêmeo. É só isso. Não, para. Vamos voltar aqui. Olha, gente. Enquanto o Lu ia buscar, foi buscar uma florzinha lá pra gente, ele trouxe também as vinhas. As vinhas de florzinha que a gente usou lá no nosso casório. Eu vou para aqui, ó. Para aqui, para aqui, para aqui. Depois a gente tem que colocar um pouco de linha aqui para não ficar muito chumete, né? Tem, tem. Tem que colocar linha para não ficar muito chumete. E eu pedi para o Lu trazer essas aqui também, gente. Eu quero fazer, tipo, uma coisa que vai ficar bonita aqui, ó. O problema é que ela não fica estilo coisadinho. Como assim? É, com as florzinhas pra fora. Igual fica o do Minecraft normal, assim, com as florzinhas pra fora. Ah, esses matinhos, esses matinhos do... Coiso lá da... Better Folhaes. Better Folhaes, isso. É, ele não fica, é verdade. Ah, que triste. Mas tudo bem, eu vou ficar com o normal, então. Pra você ficar mais bonitinho e florido, mas... Você fica legal? Tipo, é um... Como se fosse uma... Imagina. Uma folha pendurada. É, ficou maravilhoso, amor. Bonita, gente, que ficou as flores de Lu. Mas ficou bem florido isso aqui, hein? O Lu é fantástico, vai, gente. Pode falar. Ficou lindo, 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 lindo. Ficou maravilhoso. Ficou o quê? Ficou fantástico. E agora vamos ver quais bancos do decô a gente vai pôr aqui. Ah, mas o banco de parque fica tão lindo. Ele fica, mas não dá pra sentar. Não dá pra sentar. Ele é lindo. Mas vai ficar ele mesmo. Ô, mamota! Uffs, você perdoa. Aconteceu o acidente. Só que eu não tenho um arco, senão eu já tava te dando umas fechadas. Deixa eu colocar. Você colocou aqui com dois... Dois? Dois. É, só coloquei pra ver, na verdade. Ah, tá, sim. Colocou. Põe dois da esquininha. Que não dá. Por que que não tá dando? Então vai ficar três da esquininha. Ah, não. Porque aqui, ó. O que que eu pus aqui no chão? Tem uma Glover aqui no chão. Ah, você achou Glover. É embaixo aqui. Tinha ali, não é Glover. É Clover o nome. Tá certo? Não. Não, nem um pouco. Eu tenho só esse problema de simetria, gente. Você se perdeu? Ah, mamã. Ficam só esses, né? Viu? Você fica na sua. Ah, esse ficou tão fofinho. Depois a gente coloca aí mais. Viu, Lu? Eu tava pensando aqui, ó. Até marquei aqui, ó. Um design. É, eu sei. Um design, né? Fale pra mim. Eu preciso de mais... Três? Vai ficar quatro. Quatro é pouco. Preciso de mais... Cerca. Deixa eu fazer aqui. Bizóia aqui, Lu. Bizóia. Tô bizóiando. Pera, deixa eu colocar um pra cima aqui que eu já faço esquema aqui. Cadê? Cadê? Já feito. Esquema. É todo um detalhe, claro. Amor, é só uma dica. Quando você for subir, você tenta subir que o terra é mais fácil que tirar do que madeira, né? Eu não tenho acesso. Se eu tivesse terra, eu usava terra. Adorei seu design. Ilumina muito bem. Ilumina bem? Muito, muito bom. Ótimo. O que você tá fazendo aqui no meu jardim? Meu jardim me bateu, urso. Eu vou ter que te matar? Você veio no meu jardim me bater, rapaz. Gente. Quer peixinho? Mas ele tá feliz aqui. Ele combinou nesse habitat. Quer peixinho? Sim, tá. Peixinho pra você. Ele não gostou do seu peixinho. Você tá amazinha. Ó, a gente tem um... Eu tenho uma missão para tu. Ah, ela vai. O que mais combinaria em morar nesse super parque do que aquele pandinha? Bom, bom. Você está pensando o que eu estou pensando? Eu tô pensando o que você está pensando. Esse pensamento vai ter que ser concluído uma hora. Eu tenho certeza. Ele vai ser tão... Eu vi esse urso aqui. Ele ficou tão lindo no meio dos matinhos. Ele tá tão lindo no meio dos matinhos. Imagina um pandinha. Ele tá, né? Imagina um pandinha. Aquele pandinha que virou nosso amiguinho no meio dos matinhos. Exatamente. Eu acho que Rosa, Pablo, Daniela e Courtney vão ter uma companhia. Quando eles forem presos aqui... Ai, que horror. Eu ainda estou maquinando esse meu plano. Mas, gente... Tudo isso fica para o próximo episódio. Essas perguntas vão ficar... Pode ser que sejam respondidas no próximo episódio. Um grande beijo. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, gente. Fui.